Bandeira de Ferro Como nas batalhas de antigamente Vão! Os oponentes tomaram a zona A Zona B capturada Você capturou a zona C Vocês têm a vantagem Pressione Vocês estão na frente Zona B perdida Pressione 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 Zona B capturada Duas zonas são suas Pressione 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 Kay Pressione Pressione O que é isso? Vocês estenderam a liderança. Não estou surpreso. Zona B, perdido. Foram dois. Foram dois. Foram dois. Você capturou a zona A. Duas zonas são feitas. Você acabou com o ritmo deles. Continue pressionando. Você capturou a zona B. As chamas acenderam. Deixem os lobos caçarem. Restam cinco minutos. As chamas se apagaram. Os oponentes tomaram a zona C. Zona B capturada. Zona A capturada. Duas zonas são suas. Zona B perdida. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Você capturou a zona C. Ah sim. A caçada começou. Os uivos estão quietos. Voltem para a luta. Zona B capturada. Você capturou a zona C. A vantagem das zonas é de vocês. Restam três minutos. Os oponentes tomaram a zona A. Eles estão atortoados. Não parem agora. Não parem agora. Não parem agora. Você capturou a zona A. É tudo de vocês. Tirem proveito. Deixemos os lobos descansarem. A caçada terminou. Os oponentes tomaram a zona B. Resta um minuto. Os oponentes tomaram a zona A. Zona C capturada. Zona C capturada. Os oponentes tomaram a zona B. 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 Legenda Adriana Zanotto